Uma máquina de conquistar títulos, uma máquina de produzir histórias, uma máquina de jogar bonito, de levantar daça, é o Corinthians de Apurelias. Dois títulos desde 2016. A história vem sendo escrita por esse projeto há seis temporadas. Por cada uma das atletas sob o comando de Apurelias, direção da Cristina Maré. Um projeto vencedor, um projeto que nasceu para apoiar o futebol de mulheres do Brasil. Alô, torcedor corintiano! Alô, torcedora corintiana! Pode bater no peito e gritar, é tetro, Corinthians é tetro, é campeão brasileiro! Mais um título para a Conta Milenia! Olha, Isa, eu estou aqui emocionada, não só pela festa, mas por todo o campeonato. O Corinthians teve momentos muito difíceis nesse campeonato, com muitas lesões. Estávamos aqui, a gente recebeu a visita da Cátia, uma das peças importantes que sofreu de lesão. Zaga, o Corinthians acabou se classificando em quarto, todo mundo acostumado a ver o Corinthians sempre em ponta. E falando o que aconteceu com esse Corinthians, que já não é mais o mesmo, mas a gente viu um nível de campeonato brasileiro muito maior. Equipes sendo cada vez, investindo mais no seu elenco. O Inter que chega pela primeira vez, o ano passado acabou batendo na trave, um projeto bonito. Mas ver hoje essa torcida e toda a temporada do Corinthians, né, mostra o porquê que o time é grande. Você falou sobre o trabalho, todo o trabalho que é feito nos bastidores, para que hoje aconteça uma festa como essa. A torcida, presente, recorde e, óbvio, todo mundo aí trabalhando muito para que as jogadoras possam fazer o seu melhor dentro de campo e fizeram. Parabéns aí ao Corinthians por esse tetracompeonato. Calan, que história linda! É tetra, Calan! Só tem que parabenizar o Corinthians, a equipe de Corinthians, é um exemplo de administração, é um exemplo de como tocar uma modalidade com muito profissionalismo. Parabéns, parabéns ao Internacional também, né, que pôde chegar até onde chegou e existe uma hegemonia no Brasil. Quero saber quem vai quebrar a hegemonia do melhor time do Brasil mais uma vez. Parabéns, Corinthians, parabéns, atletas e comissões. Parabéns, a gente está com a reportagem aberta também para a Luísa e para a Stephensborn, o Inter, vice-campeão de uma história também gigante, né? Como o Inter cresceu nos últimos anos. Olha aí, Erika! Estava lesionada, olha lá, Gabi Portilho, sempre nas dancinhas, né? A turma está toda comemorando demais Marisa, que veio do brilho. Olha o Arthur Elias no passivo. Luísa, tem que respeitar esse cara e a comissão técnica dele. Arthur Elias como são, exemplo, exemplo realmente, né, de profissionais. Festa total do Corinthians, com o Internacional ficando em vice no Brasileiro e o título para as bravas do Timão. Olha ela ali também, se a gente tem que falar de um Arthur Elias, a gente fala também de Cristiane Gambaré. É incrível como se trabalha nos bastidores. Então, parabéns a todos que fazem muito, não só pelo Corinthians, mas pela modalidade. A gente viu também aí as jogadoras do Inter, né, Calan Lindo, falar com a torcida, agradecer a torcida, que fizeram uma linda festa lá no Beira Rio. Vieram hoje apoiar os times das gurias coloradas. E parabéns ao Corinthians aí, toda a torcida que compareceu. Mais de 41 mil. Record agora não só brasileiro, como sul-americano de público no futebol feminino. Oi! A gente está aqui com a Diane, autora de um dos gols. Comemorando mais um título, é o quinto dela de Campeonato Brasileiro, um quarto pelo Corinthians. Diane, vocês não se cansam de ganhar, não fazendo história, continuando escrevendo essa história e muito emocionada. É como eu sempre falo para as meninas, né, que a gente tem que trabalhar muito, se dedicar nos treinamentos. Que chega um momento que a gente cresce, e a gente cresceu, conforme as adversidades, conforme as leções da equipe. E time grande é assim, time cresce nas finais. E aqui é Corinthians, aqui é muito grande. Aqui o clube abraça a modalidade. A gente se sente muito querida dentro daqui do clube. Eu estou há muito tempo no futebol feminino. É muito gratificante ver esse estádio cheio, com ingressos que foram pagos. Então, a gente só agradece o apoio. E todo mundo que esteve para o lado nas transmissões. É um momento de muita emoção e também de muita comemoração, que a gente sabe que você é da resenha, né, da dancinha do Instagram. Vai ser mais. Ah, todo mundo sabe que é a Portilho que puxa, né. E eu entro na brincadeira, sempre brincando, levando tudo muito a sério. E assim é a vida. Vamos levar sempre leve, feliz, que a gente ganha muito com isso. Parabéns, Diane, com mais um título, Isa. Tá certo, gente. Foram quatro anos como parceiros do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E eu me emociono. Quatro anos apresentando para o Brasil a força, a garra, a vontade de vencer de atletas que sempre brigaram no campo para conquistar o respeito e o espaço que elas merecem. E o grupo Bandeirantes de Comunicação tem o orgulho de dizer que sempre esteve ao lado das jogadoras e das mulheres do Brasil. Aqui nesta casa, a modalidade sempre teve espaço e sempre terá. Uma história de respeito e de admiração por essas mulheres muito bravas. Aqui nós contamos histórias de conquistas e superação. No esporte onde muitos antes torciam o nariz. Quando elas entravam em campo, hoje elas têm o reconhecimento dos grandes clubes e das grandes torcidas. Elas venceram. E a beleza dessa arena lotada com 41 mil e 70 torcedores neste sábado comprava isso. Pessoal, no ano que vem o grupo Bandeirantes não vai mais transmitir o Brasileiro Feminino. Mas nós não vamos nos esquecer dessas mulheres. Elas seguirão protagonistas na nossa programação. Não mais com as transmissões, mas dentro dos nossos programas esportivos. E nós seguiremos aqui, atentos, sempre, para que este novo ciclo dos direitos do Campeonato Brasileiro Feminino possa seguir bem. Esperamos que elas tenham o mesmo tratamento que tiveram aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem aí o Brasil Urgente com José Luiz da Atena. Nossa história é enorme. Valeu!